MÚSICA MÚSICA Dia de praia Beleza Só sombra e água fresca Agora vem Maquiando as unhas e fazendo as unhas aqui Nossa Mãe Loura Maquiada Bárbara Fran A ovelha real A ovelha real A ovelha real chorosa MÚSICA 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 E quando você grava com sua versão online? Eu não sei tanto se você é... Isso tudo já passou, né? Agora o sol nunca deixou de brilhar. Por mais longa que nossa noite tenha sido. Que fofura! Esse fio bonito de repéria. Olha em cima. As florzinhas do vestido. Ai, que fofa! Agora, maresca 1 e maresca 2. Muito feliz, mãe, de estar de bem com você. Muito prazer. Aguardem. Aguardem. Vem, meu filho! Vem, meu filho! Minha mãe também é perfeita. Olha pra isso, olha pra isso, gente. É presente e maturo. Perfeita. Ridícula de lindos, cara. O meu é maravilhoso também. Você não tá entendendo? Olha aqui, ó. Deixa eu mostrar. Deixa eu mostrar como ele é maravilhoso. Olha que marido, gente. Olha, olha o marido. Olha isso. De leora. Olha só. O mar. Sem barba. Sem barba daqui a pouco. Uma super caracterização. Gente! Quer ver se você tá maravilhoso? Pode mandar. Cara, eu casei muito bem. Nossa, olha só. Olha só. A gente metade bímica, metade não aqui. E a rainha, a nájula, a deusa, a Virgínia. Só quer dizer o quanto eu tô apaixonada por você. De te conhecer e trabalhar com você, viu? Você é muito linda por dentro do topo. Muito delícia. Parabéns, Carlinhos! E aí Er分享. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau.